O oitavo pariu do programa foi dada a partida para o oitavo pariu do programa com more flight stakes e ponto de hand week na Austrália. Echogal toma a primeira colocação, tendo o press report em segundo, Dynamic Rock em terceiro, first seal corre quarto. Think of you correndo em quinto, Lady Sharapova vem em sexto, Winks aberta na última colocação e na ponta Echogal. Echogal ponteando, mantendo um correnteiro por junto à cerca interna, em segundo, Correio press report, em terceiro, Dynamic Rock em quarto, first seal, em quinto, Winks. Aqui por dentro vai passando para a quinta colocação, Winks, em sexto, vai correndo a competidora. Think of you, última colocação, Lady Sharapova, eles vão pela grande curva do flight stake 2014, prova de clupão. Echogal ponteando, mantendo um correnteiro, press report, em segundo, Dynamic Rock em terceiro, first seal, em quarto, think of you, corre quinto, Winks, em por dentro, em sexto, em sétimo, vai correndo a competidora, Lady Sharapova. Elas vão da primeira para a segunda metade da grande curva da ponta Echogal, Echogal ponteando, cabeça, pescoço, meio correnteiro, press report, na segunda colocação, uma cabeça, pescoço, Dynamic Rock, Correndo em terceiro, first seal, correndo em quarto, ao contornar a curva de chegada, Confink of you, Winks, Lady Sharapova, contornar a curva de chegada, que entra no pedaço, no final do flight stake 2014, na ponta Echogal, tem cabeça, levantado, press report, correndo em segundo, first seal, em terceiro, first seal, avança para fora, tomou a segunda, vai de golpe, tomando a primeira colocação, first seal, vai levando a cabeça, pescoço, meio corrente, Echogal, correndo na segunda colocação, com Winks avançando para fora, tomando a terceira, e vai tentando a segunda, ponto, first seal, só tirando dois e três, Winks passou para a segunda, Confink of you, tentando a terceira, first seal, cruzando a face, não, film de face, first seal, Winks, thank you of you, Wills report, Jogal, Lady Sharapova, dynamic,